O que é isso? 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 Oi, não? Não. Concentrado. Concentrado. Cara, é um jogo difícil, se você for querer sair na porrada com os bichos, você morre. Você tem que ir o máximo possível em Stealth. Eu vou pegar um chefão aqui agora, vamos ver, se você morre, os caras tudo evolui, uma raiva disso, eles tem level, nossa, é, eles crescem. Você é me. É, jogar online é treta. Sempre alguém vai viciar. Vai lá? Vai lá? Vai? Oi? Como assim? Ah, qual jogador que eu jogo, você fala? Ah, depende com quem eu vou jogar, cara. Cada oponente eu tenho técnicas diferentes, entendeu? Por exemplo, quando eu jogava com meus colegas, eu já sabia o que cada um jogava, entendeu? Aí, por exemplo, se o cara pegasse o Ryu, eu ia com o Blanca, entendeu? Blanca, com o Bison, entendeu? É, tem estratégia de luta. Não, o Street Fighter tem, cara. É, é uma etapa, mas é Kombi, né, cara? Combo, né, quer dizer, né? Agora, por exemplo, se o cara pegasse o Blanca, aí o bicho pegava. É difícil achar um cara que jogava de Blanca. Tinha um cara só que eu conheci que jogava de Blanca. Ah, mas eu jogava bem com o Ryu, com o Ken, que são os mesmos, né? O Bison, o Blanca. Ah, eu estava aprendendo a jogar com a Akuma, eu desisti, aí depois eu comecei a jogar muito com aquela Akumi. Aquela Akuma, é, como é que é? É, aquela menininha. Não, 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 é uma menininha, a e-book. Ah, eu jogava bem com ele também. Eu sei, Ken. Eu sei, eu jogava bem com ele. Com o Balrog eu também jogava muito bem. Balrog, você não tem ideia de quanto apelão ele é, velho. O Balrog é muito apelão, cara. Eu jogava bem com ele, jogava... Tinha vários que eu jogava bem. Não, eu não jogava bem, não. O meu forte mesmo era o Ken, que eu gostava muito, e o Blanca e o Bison. Eram os três prediletos. Sei, não, ele não jogava bem, não. Eu jogava com o Goten, eu jogava um pouco bem. O Goten, eu jogava um pouco bem. É, o Goten, eu jogava um pouco bem. Ah, eu sei, eu sei. Vai jogar. Exército. Fogito. Ah, então tinha assim, você entendeu? Tinha uma lista. Liu Kang e Moon. O que eu jogava, mais ou menos, é aquele COD, mas muito pouco. É, ele. Isso. É. É, o mesmo, né? Ele é do Final Fighter, aquele COD lá. Eu não lembro o nome dele, certo? É COD? Eu não lembro. COD, COD. Eu não lembro. Eu não lembro o nome dele, mas muitora das coisas. Eu não lembro. Do final. Pai, perfeito. É o mesmo.